Fala, Fogão! 4 de janeiro, tá começando aqui a primeira edição do Radar Alvinegro e é sempre importante lembrar a programação do canal. Primeira edição acontece ao meio-dia, segunda edição 5 e meia da tarde. De vez em quando a gente pode ter um atraso aqui, outro ali, faz parte, uma notícia que saiu de última hora e tal, mas sempre fique ligado na programação do canal por volta de meio-dia e 5 e meia da tarde. Como hoje é terça-feira, tem aquela live às 10 da noite, toda terça, quinta e domingo às 10 da noite, aquele encontro marcado por uma resenha gloriosa com a participação da galera do chat. Então fica o convite para logo mais você chegar aqui no canal e participar da conversa. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque. Eu quero começar falando aqui a respeito do festival que a gente deve ter na cidade do Rio de Janeiro. Nesse mês, afinal de contas, depois do Rock em Rio, teremos o John Textor em Rio e a torcida do Botafogo já vai armando aí as ideias para o Aero John. Já imaginou? Ainda não tem data fechada para a chegada do empresário, mas eu imagino que possa coincidir com a data da reunião do Conselho Deliberativo, que está marcada para o dia 13 de janeiro, uma reunião bem importante para votar a transferência das ações da SAF justamente para o fundo Eagle Holding, que é liderado pelo empresário americano John Textor. Um outro ponto que vale destacar aqui, Fogão, é que o Botafogo está para anunciar a contratação do Erisson, atacante que disputou a última Série B pelo Brasil de Pelotas, chegou no segundo turno e foi responsável por um terço dos gols da equipe na competição. Mesmo o Brasil de Pelotas sendo lanterna, ele conseguiu fazer oito gols. E, sinceramente, como é uma negociação sem custos, eu entendo que é bem interessante para o Botafogo. Já já vou comentar em detalhes. Para encerrar essa questão de movimento de mercado, vale comentar aqui que o Botafogo adquiriu 50% do Vitinho e do Vitor Marinho junto ao Resende, a um custo total de R$ 500 mil. E agora, Botafogo e Resende dividem os direitos econômicos da dupla. Então, em venda futura, o Botafogo tem direito a 50% e o Resende, 50%. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Para começo de conversa, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é muito importante. Sinaliza para o YouTube que o conteúdo é relevante e, dessa maneira, mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão. Isso nos ajuda a crescer, portanto. Se você não for inscrito, se inscreva, para que a gente possa alcançar a marca dos 13 mil inscritos, o mais breve possível, e ainda nesse primeiro semestre, os 20 mil, que é o nosso grande objetivo nessa primeira metade do ano, certo? Para a sua ajuda, a gente vai chegar lá. Para se inscrever, é bem tranquilo. Basta você clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo. Aproveita depois e clica no sininho que vai aparecer ao lado. Assim, você ativa as notificações e vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal. Muito embora eu já tenha falado a programação do canal, aquele alerta na correria do dia a dia é sempre bem-vindo. Dito isso, vamos em frente aqui, e eu quero falar em primeiro lugar a respeito desse movimento que o Botafogo fez de adquirir 50% do Vitinho e do Vitor Marinho junto ao Rezende. Os dois garotos se destacaram no nosso sub-20, o Vitor Marinho como lateral direito, o Vitinho como jogador pelas beiradas ali, o meio atacante, e eles chegam para integrar o elenco profissional do Botafogo. É um movimento bem interessante do Glorioso, porque a gente está apostando em jogadores que têm potencial de desenvolvimento, pensando em retorno técnico e financeiro futuramente. É um movimento acertado na minha visão. Lembrando que os dois jogadores foram adquiridos por conta da venda do Marcelo Benevenuto. Um dos frutos da venda do Marcelo Benevenuto foi justamente a gente garantir a permanência desses dois jogadores, que pertenciam ao Rezende, que estavam emprestados ao Botafogo no ano passado, e agora são nossos em definitivo. O Botafogo e o Rezende, conforme eu disse, vão dividir os direitos econômicos dos dois atletas. O Botafogo com 50% do Vitinho e do Vitor Marinho, e a mesma coisa para o Rezende. Em caso de venda futura, os clubes dividem os ganhos, digamos assim. Bola dentro da diretoria, na minha visão, até porque a gente está pensando aqui no futuro do Botafogo. São jogadores que têm potencial para se desenvolver, são apostas, não dá para a gente encarar de outra maneira, mas base é assim, né, Fogão? Base é uma aposta constante. Alguns jogadores com 17, 18, 19 anos vão estourar, outros vão estourar só com 22 anos, 23 anos, e outros não vão se adaptar a um clube grande. É assim que funciona o futebol. A gente torce, logicamente, pelo sucesso de ambos, porque isso é bom para o Botafogo, dentro e fora de campo. Sempre importante destacar aqui que a ideia da diretoria, nessa próxima temporada, é ter um jogador da base por posição. Então, por exemplo, na lateral direita, a gente tem Rafael, Daniel Borges, Vitor Marinho. Lá pelas beiradas, a gente tem Diego Gonçalves, Ronald, o Vitinho é uma das alternativas, mas, logicamente, a gente espera que o Botafogo possa ir ao mercado para poder buscar alternativas, até porque a gente teve a saída do Valer e do Marco Antônio, que toda hora jogavam em 2021, mas agora não fazem mais parte do nosso elenco. Então, estamos esperando movimentos da diretoria. Por falar em movimentos, quero destacar aqui, justamente, a contratação do Erisson, atacante, que jogou pelo Brasil de Pelotas, a metade final da Série B. E mesmo jogando só a metade final, fez oito gols, dos 23 totais que o Brasil de Pelotas fez na competição. Eu sei que tem toda aquela coisa, pô, mas o cara foi rebaixado, não sei o quê e tal, mas ele foi rebaixado num time que praticamente não conseguia marcar gols, e ainda assim foi responsável por um terço dos gols da equipe na competição, sendo que ele só jogou a metade final. Então, quando a gente pega esses dados, a gente fala assim, bom, se num time desestruturado, todo quebrado, né, por conta dos resultados ruins e tal, ele conseguiu marcar oito gols na metade final da competição, sendo responsável por um terço do total da equipe na competição, a gente pode esperar que no Botafogo, com a equipe mais arrumada, ajustada, ele pode ter algum destaque. E é sempre importante lembrar que o Erius só está chegando ao Botafogo sem custos, isso porque um grupo de investidores chamado Quirin Soccer está adquirindo 40% junto ao 15% de Piracicaba e repassando o jogador ao Botafogo. Então o Botafogo em si não está tirando R$1 para poder adquirir os direitos econômicos do atleta. E em caso de venda futura, o Botafogo fica com 50% do lucro, ou seja, se ele for vendido, tá, um cenário hipotético, se ele for vendido por 1 milhão de euros, considerando que a Quirin Soccer pagou 200 mil euros ao 15% de Piracicaba, o Botafogo dividiria os 800 mil restantes, ou seja, desses 800 mil, o Botafogo ficaria com 400 mil euros. Só um exemplo aqui. Claro que nesse meio do caminho, até com a chegada do John Textile e tal, e o jogador se destacando, pode ser que os direitos econômicos dele sejam adquiridos pelo Botafogo. E a gente chega para a Quirin Soccer e fala, olha, beleza, vocês adquiriram ele lá atrás, mas a gente quer aumentar o nosso percentual, até pensando em uma venda futura. Pode ser que isso aconteça. Tudo depende. A partir do momento que a gente vende a SAF, tudo depende do investidor. O que a gente tem que torcer é para o jogador dar certo. O jogador dar certo. Porque ele chega sem custos, e a gente pode inclusive encaixar essa negociação do Erisson naquela categoria da criatividade, a tal criatividade que o Eduardo Freeland comentou. A gente está adquirindo um jogador que teve algum destaque, mesmo numa equipe rebaixada. Apesar disso tudo, ele teve esse destaque. É um jogador que parece ter força, um bom chute e tal. A gente torce para ele bem no Botafogo, logicamente, e a gente está conseguindo contratar sem gastar. Sem gastar. Lembrando que hoje o Botafogo está fazendo certos movimentos por conta própria. Não é pensando no Botafogo que vai virar SAF. O Botafogo, nesse momento, tem que fazer os movimentos até onde a perna alcança. Caso contrário, vai dar problema. Então, essa contratação do Erisson é de um jovem com potencial, 22 anos de idade e tal, e dá para ser encaixada nessa categoria de criatividade. Diferente, por exemplo, da gente só ficar contratando o jogador por indicação de técnico. O Klaus é um exemplo. O Klaus é um exemplo. Não faz sentido a contratação do Klaus. A torcida em peso está falando. Não faz sentido. É melhor você dar oportunidade com o garoto da base. É diferente o caso do Erisson. Ah, mas por que a gente não aposta na base? Porque nada impede, apesar da gente ter a nossa base, apesar do elenco profissional, nessa temporada a gente está contando com o Matheus Nascimento, o Gabriel Conceição, o Gabriel Tigrão está na copinha, né? Mas apesar da gente contar com esses atletas, nada impede que o Botafogo olhe para o mercado e traga jovens com valor. Nada impede. Nada impede. Várias equipes do futebol mundial fazem isso. Posso pegar grandes exemplos aqui. Na live que a gente fez ontem na Manac Botafoguense, por exemplo, eu mencionei. O Borussia Dortmund contratou o Lewandowski, que hoje é um dos grandes centravantes do futebol mundial, já há algum tempo, na verdade, não só hoje, né? Mas eles contrataram o Lewandowski do futebol polonês com 21 anos de idade. Ele disputou a quarta divisão polonesa, a terceira, a segunda, a primeira, foi artilheiro de todas as divisões, e aí foi contratado pelo Borussia Dortmund. E o Borussia Dortmund repetiu a dose agora com o Haaland, que é outro jogador com muito destaque, mas muito destaque mesmo. Em 76 jogos pelo Borussia Dortmund marcou 75 gols e já está na mira de Barcelona e Real Madrid. Por que o Borussia Dortmund vai atrás desses jovens jogadores em outros mercados? Porque você tem potencial de revenda, além do ganho técnico, logicamente. O Borussia Dortmund faz o trabalho de base, mas ainda assim ele busca esses atletas em outros mercados. Então está constantemente mapeando o mercado para poder encontrar novos talentos, que de repente não estão na sua base, mas podem se desenvolver no seu profissional. Claro que eu não estou comparando aqui o Ericsson com o Haaland e com o Lewandowski. Estou, obviamente, trazendo só exemplos para mostrar que grandes equipes do futebol mundial fazem esse tipo de movimento. O Real Madrid buscou o Marcelo com 18 anos. Já o United buscou o Rafael e o Fábio. O Real Madrid também buscou o Vinícius Júnior. Enfim, jogadores jovens para você poder chegar, trazer para o seu time pensando nesse potencial de desenvolvimento. E o Botafogo pode muito bem fazer esse movimento de mercado também. Apesar da gente desenvolver um trabalho de base, nem todos os talentos jovens estão com a gente. Então não tem problema nenhum você chegar e olhar para o mercado e buscar esses jogadores também. Que o Ericsson tenha sucesso com a nossa camisa, porque dando retorno técnico, o valor de mercado dele cresce e tendo uma venda futura, mesmo que o Botafogo só fique com 50% do lucro, vai entrar um dinheiro bacana nos cofres do Botafogo, certo? Para fechar, Fogão, quero destacar aqui a reunião do Conselho Deliberativo e a vinda de John Texer ao Brasil. Conforme eu disse, pode coincidir uma data com a outra. A reunião do Conselho está marcada para 13 de janeiro, uma reunião bem importante. Certamente ali em turno de general severiano, a gente vai ter Botafoguenses em peso, justamente para poder mostrar para os conselheiros que tem que votar a favor da venda da SAF, da transferência dessas ações. Inclusive, nesse dia 13 de janeiro, estarei presente lá também. Faço questão de estar presente e tenho certeza que a galera da mídia independente em peso estará lá, porque é um momento histórico na vida do Botafogo. E a gente tem que estar lá para fazer aquela pressão final, para ninguém arredar, entendeu? Para ninguém pensar de ah, vou votar não, porque eu sou contra, não sei o que. Não. Temos que aprovar a transferência das ações da SAF. E de repente, nesse dia 13, a gente pode ter, quem sabe, a presença de John Texer. Até porque, ele desmentiu um fake lá no Twitter, dizendo que ele só vinha para o Brasil dia 22 de janeiro. Ele falou, olha, eu devo chegar no Brasil bem antes disso. Então, bem antes disso, pode ser, né? Coincidindo aí com o dia 13 de janeiro. E a torcida do Botafogo já está preparando aquele Aero John. Sabendo a data de chegada do homem, pode ter certeza, o cara vai ter uma recepção para nunca mais na vida dele esquecer o calor da torcida do Botafogo. E isso é importante, Fogão. É importante ele entender onde ele está entrando. E eu falo isso porque é diferente você ser um investidor, um, dois investidores, em um Crystal Palace, que disputa a Premier League e tudo mais, e estar habituado a ficar ali no meio da tabela e ainda assim ganha muito dinheiro, do que é você ser um investidor majoritário, 90%, do Botafogo. Coisas completamente diferentes. A história do Botafogo nem se compara à história do Crystal Palace, né? A nossa história é mundialmente conhecida, reconhecida em tudo quanto é canto do planeta. Então, obviamente, a gente tem que mostrar sempre ao John Textor qual é o peso da nossa torcida e a nossa expectativa em relação a essa mudança. A gente está deixando de ser um Botafogo amador para um Botafogo profissional. Mas o Botafogo visa grandes conquistas. E é importante o empresário americano entender a dimensão da expectativa da torcida botafoguense. Não significa dizer que ele vai sair despejando dinheiro, não estou falando isso aqui, nem acredito que isso vai acontecer, mas, obviamente, ele vai saber que a expectativa do torcedor botafoguense é gigantesca, do tamanho do Botafogo, certo? Para que a gente possa se fortalecer, se estruturar e, obviamente, brigar por grandes conquistas com o passar dos anos, certo? Esse é o nosso grande objetivo, nosso grande sonho, né, Fogão? Ver o Botafogo, mais uma vez, entrando em todas as competições para brigar pela taça, não meramente participar conforme aconteceu em muitos e muitos anos por conta de tudo que foi feito com o Glorioso. Mas e você, Fogão? Qual é a sua expectativa em relação à vinda de John Textor ao Brasil? Será que ele participa como um convidado especial dessa reunião do Conselho Deliberativo? Será? Eu estou achando que pode acontecer. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito bem-vinda, é sempre muito importante e, obviamente, eu te aguardo aqui às 5h30 da tarde para a segunda edição do Radar Alvinegro. Vamos, 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 bota, 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 bota! Tudo que é mais tradicional! exercising! Gün & Fogão! Te vamos... ... ...